Bem-vindo ao Creti News, o único telejornal da internet que visa resolver os seus problemas. Vamos à vinheta. Creti News com Rupia Júnior Vamos às questões. Vamos começar com a primeira, óbvio, que diz a seguinte. Como deixar com que as coisas fiquem mais claras para o meu crash? Aplica-me o vinte, filho. Vamos à segunda questão que diz o seguinte. Como perder um amigo? Nem presta dinheiro. Vamos à terceira questão que diz o seguinte também. O que farás depois da pandemia terminar? O que eu farás depois da pandemia terminar? Vou ficar em casa por vontade própria. Vou ficar em casa por vontade própria, para não esquecer. Vamos à última questão que diz o seguinte. Hã? Trabalhas? Não estás a ver? E assim terminamos mais um Creti News Responde. E dando início ao nosso novo quadro de estreia. Creti News Reportagem. Não será apresentado pela minha pessoa, mas sim pela nossa nova contratação. O nosso âncora, Fernando Tinga. Fernando Tinga. É esse nome. O Fernando Tinga está aí já no terreno. Terreno, terreno. Então, terreno. E, Fernando Tinga, o que tens a dizer aí? Por favor. Sim, boa tarde, Rupia Júnior. Boa tarde, Internacional de Creti News. Daqui quem vos fala é o vosso repórter. Eu sou o Fernando Tinga. É o vosso repórter, Fernando Tinga. E hoje viemos à cidade de Maputo para coletar algumas informações sobre a pandemia do coronavírus. Encontramos aqui dois jovens a se supostamente divertirem em plena pandemia. Então, o quadrador podemos aproximar um pouco aqui. Muito boa tarde. Põe máscara primeiro. Muito bem observado. Obrigado. Sim, quero saber os vossos nomes, por favor. Sim, eu sou o Manito e esse é o meu colega Magílio. Agora eu estou a tirar máscara. Está bom isso aqui. Vai preparar você máscara a nós. Ah, se não, você foi para a escola para fazer o quê? Ok, foco na entrevista. Quero saber, vocês trabalham, o que fazem? Nós, 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 nós trabalhamos com altas velocidades. Nós trabalhamos a conta própria, altas velocidades. Sim, sim. Meu carro, aquele ali, olha aqui. Meu carro, Johnny, aquele é V8, V6. Então, vocês são motoristas? Não, não exatamente. Nós ainda não chegamos nesse departamento. Ainda não estamos aí. Não, ainda não. Ainda não. Então, como vocês têm saído, visto que o recolher, é obrigatório e a situação do país tem estado mais apertada? Sim, agora nós trabalhamos mais de dia. Também como o presidente não deu mais. A situação não está boa. Mas, chefe, depois chega assim. E nós levamos agora mais de dia. Também, alguns clientes não ajudam porque eles nem usam máscara, está a perceber? Então, é essa cena. Mas, o quê? Qual é a mensagem que gostariam de deixar para o povo moçambicano? Sim. Usem sempre a máscara. Tem que estar sempre de máscara, porque alguns aqui, depois vão nos confundir. Mas, usem máscara. Sempre é máscara. Lave as mãos também. Mas, o resto de tudo, vocês já sabem. Muito obrigado. E assim terminamos a reportagem do Krati News, Rupi Júnior, é consigo. Estão a fugir com a sua carteira? Meus senhores, por favor. Meus senhores. Meus senhores. Meus senhores. Sim. Esperamos.